Que a gente tem visto muito aí no YouTube, nas thumbnails, nas capas dos vídeos. Vídeos como, estou indo embora de Portugal, Portugal não dá mais, chega de Portugal, me arrependi de ter vindo para Portugal. Uma série de coisas nesse sentido. E a gente tem visto isso com uma frequência muito grande, muitas capas com esse tipo de título. E a gente tirou esse vídeo para fazer um comentário sobre isso. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de comentar aqui que em novembro nós postamos um vídeo que falava da atual situação que a Europa se encontra. O grau de dificuldade que as coisas ficaram por causa do efeito do conflito que envolve a Ucrânia desde fevereiro de 2022. E isso desencadeou uma série de dificuldades aqui. O país tem a dificuldade do gasólio, eu comentei na época. Tem também o problema da energia, a escassez. Os alimentos dispararam. O valor das rendas, dos aluguéis também subiram. Nesse último, no caso, não está diretamente relacionado ao problema desse conflito que eu falei. Mas sim também da demanda de muitas pessoas procurando Portugal ao mesmo tempo. Então fizemos um vídeo falando sobre isso, em que naquele vídeo eu dizia o seguinte. Eu não aconselhava as pessoas que estavam no Brasil a virem para Portugal naquele momento. Então, hoje o vídeo é de cunho parecido com isso. Só que essa mensagem que eu quero passar hoje é para aquelas pessoas que estão em Portugal. E nesse momento já estão desistindo de Portugal. Principalmente os brasileiros que já estão desistindo e botam na cabeça em voltar. Como muitos deles, não todos, não quero generalizar, mas até como um ato meio que mecânico. Aqui está ruim, apertou, não sei o que, vou voltar. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria de dizer também, pessoal, para vocês o seguinte. Este vídeo vai abordar assuntos que se referem à administração do Brasil do dia 1 de janeiro para cá. E vai ter situações em que o espectador possa achar que esse vídeo tem algum assunto de cunho político ou de algum viés filosófico. O que não é o caso, ok? Meu canal não trata esse tipo de assunto. Não é meu nicho. Eu tenho opinião pessoal sobre um monte de coisa? Tenho. Sou um ser humano, sou um brasileiro. Mas isso eu guardo para mim. Então, o que a gente vai tratar nesse vídeo São fatos que estão sendo colocados na mídia Em que esses fatos estão criando um certo desânimo, uma certa preocupação E que nós vamos comentar sobre esses fatos e a consequência desses fatos Agora, se você aí acha que são por culpa do A ou do B Isso aí é um problema de quem está assistindo o vídeo, ok? Não vamos tratar, não vou entrar nesse detalhe aqui Não é um vídeo político É um vídeo de opinião que eu vou expor aqui Sobre a intenção das pessoas que vieram para Portugal Há pouco tempo ou até mesmo há muito tempo Que devido a esta fase não tão positiva assim na Europa e em Portugal Estejam pensando em voltar imediatamente ao Brasil de uma forma cega É isso que a gente vai tratar aqui E para você que está assistindo o nosso vídeo aqui pela primeira vez, galera Caso gostem do vídeo, deixe o seu like que isso influencia demais Isso dá uma força aqui para o canal E inscreva-se, faça a sua inscrição, tá bom? É isso que eu te peço Meu nome é Jorge Matos e você está no canal Câmera G Bom, galera, então vamos ao vídeo Muita gente que está aqui em Portugal hoje Devido a tudo isso que eu acabei de dizer ainda há pouco Esse momento de instabilidade aqui Resolveram ir embora para o Brasil Óbvio que dentre essas pessoas, muitas delas Tem outros motivos para estarem retornando ao país de origem Retornando ao Brasil Motivos estes que às vezes nós não sabemos Existe aquele velho ditado que cada um sabe onde seu calo aperta Então quero respeitar essas pessoas Que muitas vezes tem outros motivos que nós desconhecemos Para estarem retornando E há casos também do tal efeito manada, né? As pessoas, opa, aqui apertou um pouquinho Aqui ficou diferente Estou vendo um grau de dificuldade maior agora Vamos embora, vamos embora Aí acontece aquele oba, oba de volta Acredito eu que seja até talvez a minoria O que aconteceu? Houve um fato novo, final de 2022 Estou me referindo aqui ao pleito Houve uma mudança na administração do país E isso tem gerado muita insatisfação Tem que falar pisando em ovos, né? Hoje em dia Porque a própria plataforma, se você falar certas palavras Vai lá e diminui o alcance do vídeo Então a gente tem que pensar muito bem nas palavras que fala aqui Houve aquela situação toda no Brasil Que eu não vou entrar em detalhes aqui Daqueles 60 dias em que o mundo ficou acompanhando Para saber o que ia acontecer lá de fato E ver quem ia ficar de fato E de lá para cá O início de 2023 A gente tem sabido aí que Algumas medidas foram tomadas E que isso, de certa forma Prejudica muita gente Parece que o próprio Pix, né? Que estaria sendo taxado Coisa que nunca foi Parece que também vai se criar aí um desconto De imposto de renda Para pessoas que ganham Até um salário mínimo e meio O próprio salário mínimo Que havia sido definido na outra administração Pelo valor X A partir de 1º de janeiro Parece que sofreu uma diminuição Segundo informação de alguns sites Empresas brasileiras já perderam muito dinheiro Em ações na Bolsa de Valores Nesse período inicial Isso evidencia Uma certa desconfiança De investidores internacionais Muitas empresas De médio E grande porte Fecharam as portas Ou simplesmente Estão retirando Suas atividades Do Brasil E indo para fora Fatores estes Que mesmo que a longo prazo Não vão deixar de gerar Desemprego E isso Consequentemente Impacta Outras coisas Que surgiram Também A criação De novos Pedágios Automáticos E uma série De outras coisas Que as pessoas Não estavam esperando E que está gerando Uma certa agonia Em grande parte Da população E muita gente Até pensa também Em talvez Não ficar mais no Brasil E para um outro país Então a gente Vem conversar com você Que está aqui em Portugal E está pensando em voltar Tomou essa decisão Porque vai Muitas vezes Baseado Na dificuldade daqui É aquilo que eu acabei de dizer Não sei onde seu calo aperta De repente Você tem outros motivos Pessoais Que a gente aqui Não pode questionar A gente tem que respeitar Porém Esse retorno Imediato Porque Portugal Está passando Uma fase difícil Se a questão É só essa Eu pergunto Para você Gente Será que Hoje também Vale a pena Voltar Poxa Jorge Mas você falou isso Naquele vídeo Lá né Será que vale a pena Vim para Portugal Sim gente Falei lá E estou falando hoje Como eu acabei de dizer Houve um fato novo De extrema relevância Que pode Mexer com a economia Então Você que está aqui Pensando em voltar Às pressas Sem fazer um estudo Mais aprofundado Talvez sem se informar Direito do que está Acontecendo lá Seria momento também De voltar Se pusermos Numa balança Hoje Porque não é Nada demais Eu sugerir isso aqui Para fazer uma análise Profunda de como está lá E como está cá As pessoas querem fazer Aquilo que é melhor Mas ninguém tem bola de cristal Correto Eu entendo Ninguém tem Mas você tem que se basear Pelo menos por fatos Por coisas que você está vendo Para fazer uma análise Agora Informações verdadeiras Eu estou falando aqui Esses exemplos Que eu dei aí Dessa taxação Desse imposto Isso aí é fato Está sendo falado Na mídia Muita gente tomou Conhecimento disso Está tomando E outras coisas mais Gente Que eu não vou entrar aqui Em detalhe Porque conforme eu disse Ainda há pouco Fica Parecendo que eu estou Puxando para cá Ou para lá Eu não quero passar Essa imagem De jeito nenhum Estou só conversando Com você Que está com intenção De voltar As pressas Para o Brasil Para que se faça Essa análise E ver se realmente É isso que você quer Se compensa também Agora em relação Ao outro vídeo Eles não tem Uma relação direta Se você parar Para pensar No que eu falei Naquele É um tema Esse aqui é outro É parecido É Mas são Assuntos diferentes Para quem está lá E pensa em sair hoje Eu respeito Talvez hoje Eu não falasse Dentro de um vídeo Algumas palavras Que eu falei Naquele vídeo Talvez eu não Fizesse isso Porque A gente não adivinha Que a coisa Ia mudar Daquela forma Agora um comentário Rápido Para a gente Encerrar esse vídeo Inclusive esse comentário Ele destoa Um pouquinho Do foco Do teor do vídeo Do assunto O seguinte Esse tipo de vídeo De pessoas Dizendo que estava Indo embora E tal Que Portugal Não dá mais Chega E Portugal Esse Portugal Aquilo Eu Não cheguei a fazer Nenhum vídeo Desse tipo Primeiro que eu não estou Deixando Portugal Ainda mais Por esse motivo Que eu abordei Acabei de abordar no vídeo Não estou deixando Portugal Então não teria eu Motivo de fazer um vídeo Desse Agora Assisti alguns vídeos Desse tipo E assim Uma minoria deles Notei uma certa Notei que alguns Apresentadores de canais Falavam com uma certa Revolta De insatisfação De decepção Aqui em Portugal Gente Portugal não tem culpa Do que está acontecendo Não gente Primeiro que essa Crise Ela é mundial A gente está vendo Até Diminuição do PIB De alguns países Asiáticos Inclusive Essa crise Ela é mundial Está afetando todo mundo Portugal Não é culpado Exclusivo Do que está acontecendo Outra coisa Que Portugal Não fica convidando Ninguém Para vir para cá Gente Vamos Ter um pouco De consciência Vamos botar a cabeça No lugar A pessoa Às vezes Há muitos casos Em que a pessoa Veio para cá Com a melhor das intenções A pessoa Veio para cá Às vezes Até documentado Bonitinho Tentou daqui Tentou dali Mas por uma infelicidade As coisas não deram Tão certo assim Isso aí acontece Agora Tem muita gente Que veio para cá No Oba-Oba Sem planejamento nenhum Pessoas que chegam aqui Não sabem para onde vão E não sabem Em que vão trabalhar Ficam aí Irregular um tempão Então Agora Na hora de ir embora Bota aí No Facebook da vida Bota no Youtube Ah Portugal isso Portugal aquilo Que decepção Que não sei o que Pelo amor de Deus Vamos por amor Na consciência Ok Então eu acho Um pouco injusto Esse tipo De comentário Valeu galera O vídeo de hoje Foi esse Agradeço a atenção De vocês até agora Ok Comentem aí Deixem sua opinião Tudo dentro do respeito Pelo amor de Deus Gente Não vamos fazer Dos comentários Aqui um ringue Um campo de batalha Muito obrigado A todos Estaremos juntos No próximo vídeo E Beijo no coração